Sete dias da semana tem, quando um se cai, quando o outro vem Cantamos felizes na nação do dia, toda segunda-feira Dia de alegria, segunda-feira é o dia da semana E como eu sou bacana, eu gosto de estudar Trelê, tralá, 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 tralá Bom dia, crianças, bom dia, tia Rosana Bom dia, tia Lequinha, estamos de volta para mais uma semana abençoada, né, tia Lequinha? Que essa semana seja bem abençoada, que logo, logo iremos se encontrar, tá bom? Já está chegando o dia, né, tia Lequinha? Estamos chegando, se Deus quiser, né? Mas só que antes a tia Lequinha vai fazer uma surpresa para vocês, certo? Um bom dia diferente Será que eles estão assistindo a gente, tia? Com certeza Nós também Vamos lá, vamos lá Bom dia, conversa com a Lequinha Bom dia, conversa com o amor O sol já clareou, os pássaros voam Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, João Gabriel, você tá aí? Você tá aí, João Gabriel? Bom dia, Laurinha, você tá aí? Eu tô, tia Bom dia, Agatha, você tá aí? Tô, tia Bom dia, Valentina Moleira, você tá aí? Eu tô, tia Bom dia, Ana Esté Ai, Ana Esté, tá aí? Tô, tia Bom dia, Sara Sara, Sara, Sara tá aí? Sara Tô, tia Bom dia, Esté Você tá aí? Bom dia Bom dia, Laura Esté A Laura Esté tá aí? Tô, tia Bom dia, Ana Bom dia, Valentina tá aí? Tô, tia Bom dia, Laura, como está aí? Bom dia, tia Bom dia, Clara Alexandre, você tá aí? Bom dia, tia Bom dia, Luísa, você tá aí? Tô, tia Bom dia, Benjamin, você tá aí? Tô, tia Bom dia, Sofia, você tá aí? Bom dia, Laura Jeovana, você tá aí? Bom dia, Maria, Luísa, você tá aí? Bom dia, Maria, Luísa, você tá aí? Bom dia, Pedro, Carlos e Carlos, Henrique, você tá aí? Tô, tia Bom dia, Maria, Maria, Luísa, você tá aí? Eu tô aqui, tia Aleluia Tia, Tia, Aleluia, eu tô bem, morrendo de saudade, né, tia Tia, Tia, Aleluia? Muito bem, tia Tia, Aleluia Agora vamos cantar nossa música da oração, né, Tia, Aleluia? É, vamos lá Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Abro a boquinha para falar Fecho os olhinhos para orar Sou soldadinho de Jesus Sou soldadinho de Jesus Abro a boquinha para falar Fecho os olhinhos para orar Bom dia, Papai do Céu A nossa aula já vai começar Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar Abro a boquinha para o papai A mamãe Os coleguinhas As minhas professoras Amém Nossa aluninha de hoje Dessa semana, a mamãe vai ser na folhinha A tia já apresentou para vocês a vogal A, não já? Na outra aula Vamos aprender agora no praxe Já fazer a letrinha A Depois, na segunda questão Pintar no quadro só as vogalas Só o quadrinho que tiver a vogal A Tia Letrinha vai fazer essa letrinha E vocês vão fazer com a mamãe em casa, tá bom? Vai lá, Tia Letrinha Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Começa com alegria Bom dia Começa com amor O sol já clareou Os pássaros voa Bom dia Bom dia Bom dia Vamos pintar a perinha, tia Letrinha Vamos pintar a perinha Bem colorida Vamos pintar a perinha Essa semana vai ser folhinha, né, tia Letrinha? Corrinha E eles estão desenvolvendo Já estão cumprindo o tia Letrinha Que legal Cuida da tia Letrinha Vocês vão cumprir bem Também Que bom Que beleza Legal, né, tia Letrinha Mãe, nossa aluninha fica por aqui Hoje, mas antes vamos cantar a nossa música do Adeuzinho Mas amanhã estamos de volta Né, Tia Letrinha? Então, vamos lá Adeuzinho Vou embora Nossa alma terminou Amanhã não é boa hora Vou voltar a hora Tchau 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 Tchau